A direção da empresa Águas de Rolim, concessionária dos serviços de tratamento e distribuição de águas e agora também responsável pela coleta e tratamento de esgotos do município, anunciou aumento de pelo menos 20% na tarifa, com previsão de vigorar já no mês de outubro. O assunto foi debatido na Câmara de Vereadores durante uma sessão extraordinária nesta semana. Segundo o vereador Alisson Ferreira, que prometeu interceptar a Ageron, agência de regulação que existe justamente com a finalidade de fiscalizar e acompanhar de perto a gestão da concessionária, impedindo aumentos abusivos. Nenhum aumento pode vir para a classe trabalhadora, nem para quem é aposentado, nem para um segmento da sociedade, sem que o nosso poder aquisitivo seja compatível, que ele esteja de acordo, a mesma disparidade que há no ganho tem que haver no gasto, entendeu? E outra, tem que ser, mais ainda, tem que ser em cima da lei, tem que saber lá se foi fundamentada no IGPM, se foi fundamentada na taxa Selic, entendeu? Se não existe nenhuma interdição por parte dos poderes constituídos, entendeu? Tem que saber se a empresa está cumprindo a obrigação dela, como foi combinado, certo? E a prefeitura também tem a obrigação de ser órgão fiscalizador, Que eles usem todos esses critérios e não coloquem os 20% antes de fazer um prebicito, uma consulta para a população, porque senão a população não tem condição de pagar, daí começam as revoltas, irregularidades, os desmandos, entendeu? E nós já estamos cansados disso. Em nota, a equipe de reportagem do Rolim Notícias, a Águas de Rolim, informa que o reajuste tarifário para Rolim de Moura sobre os serviços de água e esgoto está sendo reavaliado e ainda não entrou em vigor. A concessionária explica que segue finalizando as tratativas referentes ao reajuste tarifário dos serviços de abastecimento de água com a Agência Municipal de Regulação e com a Prefeitura.